Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 4, nosso tema é Isaac, um caráter pacífico. O nosso textuário que está em Gênesis, capítulo 17, versículo 19, diz assim E disse Deus, na verdade, Sarah, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaac, e com ele estabelecerei o meu conserto por conserto perpétuo para sua semente depois dele. Deus falando a Abraão, que dará um filho, que chamará Isaac, nós vamos ver por que o nome de Isaac nessa lição, e qual foi a promessa, como que Isaac, como era o caráter de Isaac mediante as circunstâncias da vida. Nossa verdade prática, Isaac, segundo o filho de Abraão, deixou um exemplo de humildade e submissão a Deus e a seus pais. Irmãos, de antemão, nós vemos que Isaac, nós vamos decorrer do comentário, que Isaac, ele era um jovem totalmente submisso ao seu pai e à sua mãe. Ele era um jovem que respeitava os seus pais de uma maneira, vamos dizer assim, extrema. Por isso que uma das bênçãos atribuídas a ele foi pelo fato de ele honrar, de ele se submeter aos seus pais. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis 26, do 12 ao 25, diz assim, E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de oveiras e possessão de vacas, e muita gente ia de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Irmãos, essa passagem aqui aconteceu quando Isaac foi agirar por causa da fome. Deus falou para ele não ir para o Egito, ele queria algo até, né? Mas Deus falou para ele descer, para ele ir para gerar. Então nós vemos ali que nessa passagem aqui, ele já tinha uma condição boa, porque seu pai era um, alguns outros diziam até que era um sheik, né? Tinha muita condição. E com certeza ele também tinha parte dessa riqueza. Mas vamos ver como que começa a abençoar, Deus começa a abençoar Isaac. E até os filisteus começaram a o invejar por ver a sua prosperidade. Ele cavava poços, e onde ele cavava não tinha nada de sonda, nada para saber onde tinha água. Naqueles lugares, nem em qualquer lugar que você, poço no lugar onde nós vivemos, onde a gente acha que tem muita água, vai cavar em qualquer lugar, acha que dá água, mas nem em todo lugar que dá água, irmãos. Imagina no deserto. Há muitos, pelo menos aí, vamos colocar uns 5 mil anos atrás. Vamos dizer assim, a tecnologia. Era o próprio Deus falando para ele, e Deus começou a abençoar. Por quê? Porque para ele ter uma boa colheita, ele tinha a possessão de ovelhas, a possessão de vacas, e muita gente a seu serviço, ele tinha, é gado. Para ele conseguir sustentar com água, e com, vamos dizer assim, ter uma boa colheita, para poder ter um sustento para esses animais, ele teria que ter água. Nós vamos ver no decorrer da lição o que eles fizeram. Diz também Abimeleque, em todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai e os filisteus enculharam e encheram de terra. Os filisteus encheram esses poços de terra. Diz também Abimeleque a Isaac, a porta é a parte de nós, porque é muito mais poderoso que tens feito do que nós. Isaac sendo próspero. Então Isaac foi-se dali, e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaac e cavou o poço de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Cavaram-se os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, Esta água é nossa, porque Isaac estava cavando o poço na terra deles. Por isso chamou o nome daquele poço Ezequie, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu poço, o seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. Irmãos, em nenhum momento nós vemos Isaac brigando com aqueles homens. Em nenhum momento. Ele estava na terra que não era dele, ele estava cavando o poço, Deus estava abençoando, prosperando. Em nenhum momento nós vemos Isaac brigando com aqueles homens, discutindo com aqueles homens. Em nenhum momento. Pelo contrário, ele é pacífico, ele tem muita pacífico, muita sabedoria para lidar com tudo aquilo, e a paciência nessa índole de ser um pacificador consigo mesmo, em causa de situações. Foi deixado, porque os seus pastores iam lá, trabalhavam em prol daquele poço, e iam aqueles homens lá, e provavelmente eles queriam reivindicar aquilo que eles tinham feito, mas Isaac estava apartando isso. E depois subiu dali para Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, Eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoartei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali uma tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Onde Isaac cavava poço, tinha água. Onde Isaac colocava seu pé, Deus prosperava. Irmãos, outra coisa também. Muitos falam que Isaac foi omisso com muitas coisas, principalmente com os seus filhos. Claro, não dá para acertar em tudo, mas é que o exemplo de ser um homem pacificador, de não brigar, de não discutir, de ter sabedoria para lidar com as coisas ali naquele momento, faz ele ser um referencial para nós. Por isso que eu reitero, muitos dizem que ele foi omisso com os seus filhos. Aquela situação toda, em vez de ele apartar, tinha preferência por filhos, mas isso aí não é a aula. A aula é de nós analisarmos o caráter de Isaac relacionado a essas circunstâncias ao qual ele passou naquele momento. A nossa introdução. O caráter de uma pessoa é demonstrada por suas atitudes, testemunhas e práticas. Isaac é um personagem da Bíblia que tem grande significado para a história do povo de Israel. Seu nome foi dado por Deus mesmo antes de seu nascimento, conforme Gênesis 17, 19. O significado de seu nome é interessante, quer dizer aquele que ri, ou ele ri, em alusão à reação de seu pai e de sua mãe quando o anjo anunciou seu nascimento, sendo seus pais de idade avançadíssimas. Isaac, ele é um milagre. Ele foi um milagre. Como um homem de quase 100 anos, a sua mulher também, já beirando lá também os 100, tinha uns 90 anos, Sarah, como que um casal, que já vivia na mesma circunstância, não era antes de Luvianos, não era após de Luvianos, como eles tinham a ter filhos. Talvez o anjo chegou, ó, vocês vão ter uma promessa e vocês vão ter filhos. Começaram a rir. Quando você começou a achar aquele engraçado, como pode, é que nem a gente vai ouvir alguma coisa que parece uma piada, um improvável, que não vai acontecer. A gente começa a rir. Então, o nome de Isaac foi colocado pela atitude que Abraão e Sarah tiveram naquele momento que o anjo trouxe a mensagem. Isaac, filho da promessa, promessa de Deus a Abraão. Para entender o caráter de Isaac, é importante conhecer a história que moldou sua personalidade e forzou seu caráter. A história de Isaac ocupa nada menos que nove capítulos de livros de Gênesis. Filho de Abraão e Sarah, pela lógica humana, seu nascimento seria absolutamente impossível. O filho da promessa teria nascido fora de tempo, na concepção dos homens, quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra e ir para uma terra estranha e fez-lhe promessas gloriosas. Irmãos, uma delas é que ele seria uma grande nação quando ele tinha 75 anos. Abraão já era idoso e seu esposo estéreo parecia impossível casar ou ter um filho. Quanto mais serem pais de uma grande nação, irmãos, eu disse que Abraão tinha 100 anos. Abraão, quando Isaac nasceu, ele provavelmente tinha essa idade. Mas, quando ele recebe a promessa para sair ali de Ur dos Caldeus, e ele recebe a promessa de que Deus faria dele uma grande nação, ele tinha 75 anos. Mesmo 75 anos também era uma idade muito avançada para ter filhos. É claro, meus irmãos, nós vemos até nos dias de hoje, é possível que isso aconteça. É possível, mas isso é muito raro. Eu, praticamente, eu nunca vi nenhuma reportagem, nenhum documentário, nada que um homem de 75 anos ainda pudesse gerar filhos. Um homem ainda lá, mas uma mulher gerar filhos é outra história, né? A mulher já acaba passando do costume das mulheres, uma mulher já é outra história. O homem ainda vai lá, alguns dias até que consegue, porém a mulher é impossível, porque o homem, nós vemos lá, é... Abraão vai lá, tem um caso lá com a serva de Sara e aí ela gera Ismael, né? Então o homem é até mais uma mulher impossível. Então, e já que ela ainda era estéreo, ela era estéreo e ainda já tinha passado o costume das mulheres, mas Deus fez um milagre. Seu nascimento é um verdadeiro milagre. Então, meus irmãos, aquilo que nós estávamos falando, é... até reiterando aquilo que eu disse, é... quando... quando... Abraão viu considerando coisa impossível para um homem de 100 anos, e uma mulher de 90 anos. Percebendo Deus o pensamento de Abraão, ele fez saber que ele é fiel. Por ter rido, o nome do menino seria Isaac, que significa riso ou aquele que ri. Sua mãe, ao saber teria um filho, teria um filho aos 90 anos, também não se conteve. A exemplo do marido também se riu no seu interior. Abraão, aos 100 anos e será com 90, foram pais de um lindo bebê que causou espanto a todos que souberam daquele milagre. Abraão recebe a promessa com 75 anos, afeta uma certa confusão aqui, mas Abraão recebeu a promessa com 75 anos, quem seria pai de uma grande nação, e quando ele tem 100 anos, o anjo vem falar que ele vai ter um filho. Então, nós vemos que tudo isso é um milagre, um milagre que aconteceu com Abraão e com Sara. Um homem abençoado por Deus, mas ele é exatamente isso, meus irmãos, que eu gostaria de me focar no comentário. Um homem abençoado por Deus, a prosperidade espiritual depois da morte de seu pai, já cansado, já casado com Rebeca e pai de Exaú e Jacó, Isaac foi buscar abrigo em Gerar, na terra dos filisteus, para escapar da fome que ocorreu onde morava. Ali Deus lhe falou que não descesse ao Egito, em tua semente serão bendita todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Isaac foi a Gerar por ordenança de Deus, porque Deus falou para ele descer, para ele, para Gerar e Deus lá o abençoou poderosamente. Agora nós vamos ver, meus irmãos, o que acontece a partir da nossa bênção, da bênção também de Isaac. A bênção de vida é passada de pai para filho. A bênção de Abraão foi transferida para Isaac, não pela hereditariedade em si, mas pela sua fidelidade a Deus. Seu caráter demonstrado em sua conduta agradou a Deus e ele prosperou espiritualmente. Irmãos, a bênção passou de pai para filho não porque, vamos dizer assim, não porque tinha uma obrigação de Deus passar, não, porque Deus viu no coração de Isaac um coração bom para ser transferida essa bênção. Claro, Deus fez a promessa, falou que através de Abraão seria uma grande nação e o filho considerado por Deus para receber essa bênção seria Isaac, não Ismael e Deus faz, trabalha dessa forma e abençoa Isaac, mas ele prosperou pela sua conduta diante de Deus, pelo seu caráter ao qual ele demonstrou diante do Senhor. A prosperidade material e semeu Isaac naquela mesma terra e corou naquela mesmo ano sem medidas, sem medidas porque o Senhor o abençoava. Irmãos, o Senhor começou a abençoar Isaac poderosamente de uma forma assim, vamos dizer assim, não vou dizer de uma forma rápida. Deus começou a prosperar Isaac e aquela fortuna, vamos dizer assim, que ele já tinha começou a crescer cada vez mais. Ele começou a prosperar muito, Isaac começou a prosperar muito. E aí, vamos dizer, a produção dos seus campos e deu 100% da colheita. É preciso entender que a prosperidade material não é o objetivo da vida cristã. Isso, questão de ser abençoado ou não ser abençoado, ter um bom carro ou outro ter um carro mais inferior, não quer dizer que aquele que tem um bom carro é mais abençoado por Deus e aquele que tem um carro inferior é menos abençoado. Nós não podemos medir as bênçãos de Deus com as bênçãos materiais. Como propalam os adeptos da falsa teologia da prosperidade? Mas Deus promete abrir as janelas do céu e derramar grande abundância, arrepender o devorador e fazer as nações perceberem que seu povo é bem-aventurado para quem é fiel nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, é bom nós, é bom ficar bem claro uma coisa, abrir as janelas dos céus não faltar nada, irmãos, nós sabemos que o crente passa dificuldades. O apóstolo Paulo no capítulo 4 na carta da igreja de Filipe ele disse que ele passou por várias situações aprender a padecer ter fome a padecer necessidade em todas as formas ele estava instruído tanto a ter em abundância como não ter nada ou seja como não ter nada mas ele aprendeu com Deus nós sermos crentes meus irmãos nós passamos por várias dificuldades podemos passar sim por um certo tempo uma falta de alimento que nós não ficamos na dificuldade nós não vamos mendigar no sentido que tudo não não é isso nós passamos por dificuldades que todos nós passamos meus irmãos a chuva cai na cabeça do justo e cai na cabeça do ímpio o sol nasce para todos então nós estamos sujeitos sim desculpa dizer isso a teologia da prosperidade não deixa dizer isso mas eu não sou adepto a teologia da prosperidade pelo contrário eu a rejeito totalmente então nós vemos o que que o crente pode passar dificuldades dificuldades financeiras fica desempregado tem prejuízo infelizmente a gente fica triste tem prejuízo às vezes acontece alguma coisa com o DRP tem um carro bate o carro e tem que arrumar e toda aquela situação às vezes a casa acontece qualquer coisa às vezes no trabalho a pessoa fica desempregada então nós estamos sujeitos a várias situações porém nós não permanecemos nessa situação Deus permite que nós passemos por ela não fiquemos nela então perceba que Deus ele repreende o devorador ele repreende mas nós não estamos imunes às dificuldades da vida nós não estamos imunes às dificuldades desta terra então nós aqui fazer e fazer as nações perceberem que seu povo é bem-aventurado para que é fiel nos dízimos e nas ofertas fiel também meus irmãos nós estamos contentes se sentirmos vamos dizer prósperos vamos dizer assim com aquilo que nós temos se sentirmos vamos dizer assim como é que a gente pode falar se sentir feliz com aquilo que você tem não que ah mas então aqui para mim está bom não se Deus não der se Deus der amém se Deus não der para mim eu continuo confiando em Deus e amando a Deus nós não medimos a nossa vida com Deus com a prosperidade material nós medimos sim com a nossa vida espiritual nossa comunhão com Deus nossa vida com Deus e a presença de Deus na nossa vida aqui vamos aqui por três lições do caráter de Isaac um homem esforçado e trabalhador a prosperidade que Deus concedeu a Isaac chamou a atenção dos filisteus a benção de Deus era tão grande que incomodava os filisteus as pessoas a quem Deus abençoa e os adversários ficam com inveja desejando o mal aos servos de Deus mas a maldição não alcança os que são fiéis a Deus Balaão foi convocado para amaldiçoar os filhos de Israel mas não conseguiu como amaldiçoaria o que Deus não amaldiçoa Deus converteu a maldição em benção quando nós estamos em ascensão em alguma coisa na nossa vida em qualquer situação meus irmãos na área espiritual na área material na área sentimental quando Deus está prosperando na nossa vida sempre vai ter essas dificuldades os invejosos sempre vai ter alguém que queria estar no seu lugar ou alguém que queria que gostaria que você não tivesse aquilo sempre vai ter alguém meus irmãos os cobiçosos os invejosos sempre nós vamos passar por isso quando nós estamos em ascensão Deus está resolvendo nos abençoar nos dar e nos conceder saiba você vai passar por essa situação todos nós passamos e Deus vai permitir que a gente passe por essa situação mas não é para a gente ficar com raiva de ninguém não é para a gente orar por essas pessoas e que Deus possa ajudá-las o caráter pacífico de Isaac ao sofrer terrível oposição dos invejosos e ser aconselhado a sair do lugar onde prosperar Isaac não fez questão alguma foi habitar no vale de Gerar honrando o nome e a memória do seu pai Isaac reabriu os poços que seu pai abriram e foram tapados pelos filisteus e chamou seus poços com os mesmos nomes dados por Abraão os pastores de Gerar questionaram os outros poços que Isaac abriu mas ele não os confrontou Isaac não queria problema irmãos agora o que tem na cabeça de alguém no lugar daquele vamos dizer assim que é um vamos dizer um deserto porém é uma terra difícil ter poços lá um povo olha a mentalidade do povo tem um poço lá ao invés de usufruir do poço vai e entulha o poço será que as pessoas não tem noção do que faz ao invés de usufruir daquilo não quer parar com aquilo quer tapar o buraco não quer que o poço venha dar água quer entulhar o poço colocar um monte de entulho lá e o poço não dava mais água ao invés de usufruir daquilo que o servo de Deus tinha concedido não preferiram brecar aquilo é a mesma coisa na nossa vida irmãos às vezes as pessoas usufruírem daquilo que a gente pode fazer de repente um pastor dá um bom ensinamento de repente o irmão tem uma boa pregação de repente a pessoa da igreja é fiel a Deus está ajudando está prosperando está ajudando na obra financeiramente e às vezes as pessoas ao invés de usufruírem de tudo isso querem brecar essa pessoa querem brecar essas pessoas tomemos cuidado irmãos tomemos cuidado então também Isaac ele não questiona os outros poços que os que aí questionaram os outros poços que Isaac abriu mas eles não os confrontou ou seja já aqui eles não eles estavam requerendo o poço para o seu uso ou seja o homem vai lá faz alguma coisa busca a Deus e faz e Deus abençoa e quer tomar aquilo mas Isaac não viu isso como aos olhos vamos dizer assim fica com o poço estou na terra de vocês fica com o poço e foi abrir outros poços até que chegou um momento que eles não vamos dizer assim não encheram mais o saco de Isaac deixaram Isaac tranquilo Isaac começou a usufruir ainda Deus abençoando o mais ainda mas Isaac não cria conflito não cria briga porque se fosse com a gente meus irmãos nós já queria vamos dizer assim já tiraríamos a peixeira numa linguagem nordestina já riscava a faca e vamos para cima não Isaac não fez nada disso Isaac foi pacífico e teve muita sabedoria muita inteligência para lidar com essa situação um caráter resiliente após perder a posse dos dois poços Isaac não desistiu mas do que resistente ele foi resiliente sobre infiltrar as oposições sem se exasperar sobre praticar a longa unanimidade continuou mandando abrir os poços e partiu dali e cavou outro poço e não profiaram sobre ele por isso chamou seu nome Reobote disse porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra era o poço de largamento concedido por Deus livre da contenda Isaac subiu dali a Berseba ali Isaac e Abimelec e rei de Gerar fizeram um juramento que se seriam amistosos daí Berseba significa significar juramento oposto do juramento em meio a essas experiências apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai não temas porque eu sou contigo abençoarei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo chama Abraão de meu servo fala de Isaac fala com Isaac Isaac é abençoado Deus vê tudo isso daí que ele fez a sua sabedoria fez um conserto com Abimelec rei de Berseba ali que ficava próximo de Gerar ali e eles foram amistosos um com o outro Isaac não briga pelo contrário Isaac não desiste Isaac viu que o povo pegou o poço estava usufruindo do poço ele não brigou ele continuou trabalhando para Deus quantas vezes as pessoas querem brecar a nossa vida principalmente irmãos me dói no coração de ver quantos querem brecar os ministérios daqueles que querem fazer a vontade de Deus com sinceridade e com amor no coração irmãos quantas vezes nós vemos isso acontecendo dentro da igreja e não é isso é uma é uma é uma indignação que eu tenho e quantas vezes meus irmãos não é o membro da igreja não são homens do mais alto escalão que fica brecano homens que querem fazer a vontade de Deus dentro da igreja infelizmente isso é grave porém Deus sabe de todas as coisas vamos aqui meus irmãos obediência e submissão irmãos é aqui vai falar aqui do que Isaac da sua submissão para com seu pai irmãos Isaac não era um adolescente não era um garoto não era uma criança ou até mesmo eu acredito que não era uma eu acredito que ele estava sendo da adolescência já para a vida adulta por quê? porque carregar a quantidade de madeiras que ele carregou subindo um monte irmãos não é um jovem um adolescente assim um pré-adolescente um adolescente não conseguiria mas Isaac tudo indica que ele tinha 16 para 17 anos já estava saindo da adolescência para a fase adulta mas ele tem uma total submissão com seu pai confiança no Deus do seu pai por quê? ele carrega madeira ele carrega lenha chega lá em cima e Abraão não manda não precisa mandar não precisa ficar obrigando ele a fazer nada amarra ele coloca no altar e ele quieto quieto como ovelha que foi levado ao matadouro assim como nós vemos na Bíblia e ele não fala absolutamente nada ele espera o seu pai como quem diz eu sou submisso ao meu pai confio no meu pai deixa meu pai fazer aquilo que ele acha que tem que fazer comigo ele ia morrer se ele morresse ali ele morreria calado sem esboçar nenhuma reação por submissão ao seu pai e ao Deus do seu pai porque até então Deus não tinha se revelado a ele tinha se revelado ao seu pai depois nós vemos Deus se revelando a ele mas aqui termina com o começo de tudo com o começo da sua prosperidade com o começo da sua vida aqui nossa última parte aqui a parte 4 que termina com o começo Isaac sendo submisso ao seu pai então nós vemos que Deus o prosperou pela submissão aos seus pais por isso que a Bíblia fala honrar pai e mãe é claro meus irmãos às vezes nós passamos dificuldades indignação com os nossos pais todos nós estamos sujeitos porém nós temos que honrar respeitar Isaac alcançou a bênção através de honrar o seu pai de honrar os seus pais sofreu muito quando a morte da sua mãe porém ele era um homem submisso aos seus pais nossa conclusão a Bíblia nos mostra como importante foi Isaac para a história do povo de Deus o seu nome inclui entre os três patriarcas mais citados no Antigo Testamento e também o Novo o Deus de Israel é o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó que Deus nos abençoe para que nos espelhemos no caráter de Isaac para fortalecimento da nossa fé no Deus Todo-Poderoso irmãos que Deus nos ajude a nós somos pacificadores a nós temos paciência e nós sabemos meus irmãos que aquilo que está acontecendo conosco muitos querendo brecar a nossa vida brecar o nosso ministério saiba que Deus vê todas as coisas você que ainda não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar que Deus te abençoe Deus abençoe e fique na paz amém